Madrugada de segunda-feira, de repente a tranquilidade dos moradores da região norte de Goiânia é ameaçada por bandidos fortemente armados. Carros são incendiados, caminhões fortalecem os bloqueios criados pelos criminosos. O alvo da ação conhecida como domínio de cidade é essa empresa de transporte de valores. Em pouco tempo, cerca de 60 bandidos dão início a um plano ousado. Tiros são disparados para intimidar os seguranças do lugar. Bombas são detonadas até que o grupo criminoso consegue forçar a entrada. A empresa é invadida e o assalto prossegue. A polícia militar é acionada e dá início ao plano de segurança. Em menos de meia hora, depois de receber a primeira ligação sobre o assalto, possíveis rotas de fuga são bloqueadas em toda a cidade. Atiradores de elite se posicionam e o confronto começa. Logo em seguida, o grupo de elite da polícia militar avança para cima dos bandidos, que ainda insistem em atirar contra os militares. A maioria dos criminosos é atingida durante o confronto e não resiste aos ferimentos. Toda essa movimentação faz parte de um exercício simulado realizado pela polícia militar. Todo o trecho da avenida São Francisco, no setor Santa Genoveva, foi fechado para que os policiais conseguissem chegar o mais perto da realidade. Muito importante, eu me senti como se estivesse mesmo na situação real e a gente pôde ver que a polícia goiânia realmente está preparada para responder à altura. Nosso plano de ações integra várias técnicas e táticas policiais militares que vão desde a identificação do bloqueio mais vulnerável, da forma de atuar, da tropa certa para combater esse tipo de crime. Em Goiás, existem 12 cidades com bases de valores. Essa ação foi baseada em dados de crimes semelhantes que aconteceram em outras cidades do país com o mesmo porte de Goiânia. Já aconteceu em Recife, já aconteceu em Ribeirão Preto, Campinas, Santo André, em vários estados do nosso país. E ultimamente nós vimos acontecer aí no Paraná, na cidade de Guarapuava, onde infelizmente a polícia militar perdeu um dos seus heróis. Em caso de uma situação real, a recomendação da polícia militar é que as pessoas não saiam de casa para evitar que sejam feridas ou se tornem reféns durante um assalto como este. A recomendação é que liguem imediatamente para o número 190. Com a participação de 200 policiais e esse exercício simulado se tornou o maior na história da polícia militar de Goiás. Aqui está envolvido desde o COPOM, que é o atendimento do 190, o batalhão de Rotam, o batalhão de operações especiais, o batalhão de trânsito, o nono batalhão, que é o batalhão da área e toda a estrutura da polícia militar. Então você pode ter certeza do seguinte, que realmente esse simulado é um simulado para combater domínio de cidades. É o maior da história da polícia militar realmente.